olá olá a todos uma hora da tarde trabalhar um pouquinho no escritório vou ver como posso preparar essa entrevista com Eric isso vai ser alguma coisa sensacional um historiador tem muita história para contar daqui da cidade então hoje eu acordei saí para fazer meu cafezinho que eu faço um cafezinho preto e fui vem para o puja para as orações comecei a fazer o cafezinho o Eric chegou a vim conversar sobre sobre a cidade e foi embora foi embora meio dia deve ser umas oito e meia da manhã contando histórias lendas um encontro sensacional como eu estou feliz com esse encontro e vai compartilhar conosco vai compartilhar conosco essas histórias vai compartilhar conosco fatos Chica da Silva por exemplo a criação de diamantino o início de tudo os tropeiros então nós vamos ter três ou quatro encontros às dez da manhã eu fiquei super feliz a rede confiabilidade ela nasceu e ganhou um tom onde eu passei um bom tempo entrevistando pessoas toda sexta-feira e agora a expedição pela paz ganha essa mesma característica entrevistar como vai ser bom então eu estou aqui vendo se consigo instalar o streaming para ver se vai dar certo vou trabalhar um pouquinho aqui agora é para ver se dá para fazer entrevista com ele através do streaming streaming arde porque aí eu fico no meu celular ele fica no streaming arde nós juntos aqui eu não sei se vou conseguir então vou trabalhar em cima disso agora vamos ver estou aqui no camping de diamantina um lugar muito legal o camping São José os donos do camping são muito bons eu estou muito feliz com esse encontro foram são muitos perrengues que tenho passado mas agora eu estou aqui e eles têm estou eu de volta eles têm muitas lendas de tesouros enterrados pela cidade e dizem que aqui dentro do terreno tem um tesouro mas os tesouros trazem consigo maldições né tem regras para buscar tem regras para utilizar enfim é muito legal toda essa história eles têm muito medo de fantasma muitos fantasmas rondam na cidade os escravos que muitos sofreram aqui né enfim eu estou encantado com isso tem uma questão aqui o camping é pago né eu não contava em ficar em lugares pagos então eu preciso da ajuda de vocês eu preciso do apoio de vocês aqui eu me sinto num lugar totalmente seguro isolado não tenho contato com ninguém a situação está muito delicada né muito delicada então é aqui é o melhor lugar para ficar vou ficar aqui não sei por quanto tempo mas custa 45 reais a diária não é um preço alto mas para mim que vivo de contribuição solidária vivo exclusivamente da generosidade humana do apoio financeiro de vocês que seguem que apoiam que colaboram 45 reais sempre é um custo que não estava dentro do planejamento então peço apoio eu acho que essa vai ser vai ser um momento muito importante da expedição pela paz as entrevistas com Eric bom estou comendo um queijinho nem almocei ainda meu café da manhã está sendo esse porque eu tomei um cafezinho porque eu tomei um cafezinho as conversas se estendeu até meio dia e pouco é vamos aqui trabalhar um pouco eu não sei se eu consigo fazer uma transmissão ao vivo pelo streamiar de instagram não é youtube e facebook teria que mudar esse lugar então acho que nós vamos fazer ao vivo bom tchau tchau nos falamos mais tarde vou trabalhar em cima disso um grande dia para todos mostrar um pouquinho do lugar aqui ó esse é o sítio lá atrás ó o tesouro enterrado junto daquela pedra eu não vou lá cavar não tem que ser ao meia noite aqui é a casa aqui estou eu com a minha casa ali tem um ateliê aquele ateliê é um ateliê de cerâmica a dona aqui é ceramista ela dá aula de cerâmica com as pessoas tem uma relação muito legal com a cerâmica ela precisa ir nos lugares colher o barro reconhecer o barro esse é o lugar onde eu estou trouxe uns vazinhos um já quebrou as plantas se sacrificaram muito com a viagem aquele que está lá de pendurado da babosa ele quebrou caiu no chão aqui estou ali é meu cenário as entrevistas estou querendo fazer nessa varanda porque de jeito a chuva né lá para trás tem mais coisas o terreno é grande aqui e diamantina está lá em cima lá do outro lado lá em cima de noite eu vejo as luzes de diamantina lá por trás desses alcaliptos lá em cima no morro aquele morro lá em diamantina centro de diamantina então estou muito bem localizado o lugar é seguro lá para trás tem mais coisas tem um pomar lá atrás lá fica cozinha os banheiros é isso muito bem localizado então vou ficar aqui não estava dentro dos meus planos é um custo que não estava dentro dos meus planos mas é o que está escrito nas estrelas eu a expedição pela paz já está sem um roteiro tudo mudou então sem esse roteiro eu vou acompanhar aquilo que tiver escrito nas estrelas nesse momento é ficar aqui e poder trabalhar ter a oportunidade de trabalhar aqui assim esse é meu escritório um privilégio né apesar de todos os perrengues tanta dificuldade está difícil momento difícil né a entrevista de hoje foi cancelada porque a criança amanheceu com 39 de febre uma criança que eu acho que tem 2 anos então a mãe está com dedicação total a criança por isso foi cancelada a entrevista de hoje está tudo muito difícil né muito difícil que Deus nos abençoe e nos proteja tchau bom dia a todos tchau